Depois de ter o dinheiro no mercado pago, tem um comprovante que eu fiz o depósito que o dinheiro caiu. Rafael Andrade com você, se inscreva no canal, deixe seu joinha, seu like, caso de dúvida, comentários, whatsapp e o resto. Vamos embora te respondendo isso aí galera. O que que acontece? Você depositou o comprovante, garante que depositou. Então a diferença do comprovante para o que está na sua conta. O dinheiro para ele cair em qualquer conta, o banco pode levar o dia inteiro. O banco pode levar até o dia seguinte. O banco pode levar, ainda mais se tratando de mercado pago, que ultimamente tem rolando um monte de atraso por conta de jogos da loteria, entre outras coisas que é mais culpa da loteria que não do mercado pago. Se tem um comprovante que fez o depósito, está zerado sua conta, o que pode estar acontecendo é que a loteria não repassou o dinheiro para o mercado pago, é que você pode estar acessando uma conta errada, em vez de estar acessando a conta correta, que você fez o depósito, você pode sem querer ter criado uma nova conta, você pode muito bem ali estar, você pode ali muito bem também, sem estar sabendo, muitas pessoas não sabem disso agora, mas quando você atualmente vai fazer o depósito através do convênio, no mercado pago, às vezes a loteria, muitas vezes, deposita e leva até 5 dias úteis para cair. Já aconteceu comigo? Pode acontecer com você, pode acontecer com outro. Quando o dinheiro some, que muitos aí acreditam que sumiu, lá dentro do mercado pago, na verdade, já não sumiu, na verdade, é por conta dessas regras que estão mudando, vira e mexe estão mudando, você deposita, você tem um comprovante de depósito, porém, o banco que se depositou, no caso, a loteria que se depositou, não repassou o dinheiro para o mercado pago, isso é comum em qualquer lugar, qualquer agência, pode acontecer em qualquer canto do nosso país, qualquer agência, qualquer loteria, tá? Isso é muito normal, porém, o que não é normal é demorar até 5 dias, sendo que a propaganda é de dentro de uma hora, propaganda é dentro de uma hora, mas se não caiu dentro de uma hora, aguarde até 5 dias úteis, o dia que você fez o depósito, não vai contar, já aconteceu comigo, pode acontecer com você, pode acontecer com os demais, pode cair amanhã, pode cair hoje ainda, enfim, eu dei esse vídeo aí, vou até colocar o nome dele lá, meu dinheiro sumiu dentro do mercado pago, isso não acontece, tá? Isso aí geralmente não acontece, acontece de você estar devendo o mercado livre, porque você assinou lá para a publicidade do mercado livre, que é o mercado livre ADS, mas ADS, se não me engano, pode acontecer de você também ter alguma coisa que você deve ter no mercado pago, eles descontarem, pode acontecer de você deixar o celular na mão do filho, do primo, de alguém, e ficar sem a senha ali, a pessoa ir lá gastar seu dinheiro, mas isso tem que aparecer no histórico, não é em atividades, tá? É obrigatório aparecer em atividades no mercado pago, só você verificar lá, e basicamente isso. Agora, em relação sumiu, perdi, essa coisa toda assim, não é bem assim não, porque se caso isso acontecer dentro do mercado pago, o processo que eles vão levar através de você, com um bom advogado, eles vão ter que pagar 20, 30 vezes mais do que você perdeu, 10, 20, 30 vezes mais do que você está perdendo, tá ok? É por conta de várias coisas que o advogado coloca lá no processo, aí você consegue ganhar o dinheiro. Bom, aqui foi o Rafael Andrade, peço que você se inscreva no canal, ative o sininho, marque-se para ver todas as notificações, não esqueça o seu super joinha, aquele like que ajuda demais o canal, tá? Caso qualquer dúvida, você chama aí. Gratidão primeiramente a Deus, e gratidão a todos vocês que estão assistindo esse vídeo, todos vocês que estão inscritos no canal, que Deus abençoe você e toda a sua família, tudo de bom, fiquem com Deus.